Vamos falar sobre os tipos de TDAH? Vem comigo que esse é o tema do vídeo de hoje. Pessoas com transtorno do déficit de atenção, com ou sem hiperatividade, geralmente enfrentam desafios relacionados à atenção, concentração ou impulsividade. Mas cada indivíduo com esse transtorno é único e pode apresentar só desatenção ou só hiperatividade também, seja física ou mental, enquanto outros apresentam as duas condições ao mesmo tempo. Em resumo, existem três tipos de TDAH e vamos conversar mais sobre cada um deles. O primeiro tipo é o desatento. Imagina uma mente que está constantemente em busca de estímulos diferentes, pulando de pensamento em pensamento sem conseguir se concentrar por longos períodos, mesmo quando precisa. Pessoas com TDAH do tipo desatento muitas vezes têm dificuldade em se concentrar em tarefas específicas, perdem detalhes importantes e podem parecer desorganizadas. O segundo tipo é o tipo hiperativo. É como se houvesse um excesso de energia, difícil de ser contido. As pessoas com TDAH do tipo hiperativo podem ter impulsividade e inquietude perceptíveis. Elas podem ter dificuldades em ficar paradas, seja nas aulas ou em situações que exigem inquietude. E por último, existe o tipo combinado, que é uma junção do desatento com o hiperativo. Isso significa que a pessoa pode enfrentar desafios de concentração e impulsividade ao mesmo tempo. Aqui, a mente está constantemente em movimento, tornando a tarefa de se concentrar ainda mais desafiadora. É importante entender que o TDAH não é apenas uma condição infantil. Adultos também podem enfrentar desafios por conta do transtorno não diagnosticado ou não tratado. É muito comum a gente ver pais de crianças que, depois que a gente faz o diagnóstico, eles identificarem sintomas em si também. Eu também passei por isso na minha infância. Eu também me sinto assim no trabalho. Se você é alguém que você conhece e tem esses comportamentos, procura ajuda profissional, porque esse é o primeiro passo para melhorar a qualidade de vida. A busca por um diagnóstico preciso e um plano de tratamento individualizado é fundamental para gerenciar os desafios associados ao TDAH. É muito comum sintomas de ansiedade e depressão surgirem, e quando a gente vai ver a causa, é por um TDAH não tratado. Eu tenho outros vídeos sobre TDAH aqui no meu canal. Aproveita para assisti-los e aprender mais sobre esse assunto. Deixe seu like, seu comentário e não esqueça de se inscrever. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!